Fala galera do oitavo, tudo bem com vocês? Professor Ivar é aqui então para mais uma aula e nós vamos falar agora sobre quantifiers. Bom, aqui no exercício 1 está falando assim, nós usamos os quantifiers, as quantidades, como some e n, para dar informações sobre o número de alguma coisa. Então ele fala assim, dá uma olhada no exemplo, no texto prévio aí e marque a quantidade que eles usam. Então está assim, Greek children has access to some amazing marble statues. Então está falando assim, as crianças gregas elas têm acesso a algumas estátuas de mármore maravilhosas. Algumas. Então eles podem puxar qualquer estátua que eles veem, eles podem se formar de estar qualquer uma que eles tenham visto. Na última aqui, it, né, tags any statues that are moving. Então o it aqui, ele pega qualquer estátua que está se movendo, que está se movendo. Então, seguindo aqui o some, o n e o n, o some e o n, ele vem aqui embaixo falando assim, ó. Nós usamos para falar sobre todas as pessoas ou coisas em uma situação. Depois, nós usamos para falar sobre uma certa quantidade sem saber exatamente o montante. Qual que é quem é aqui? Então já vou falando aqui. Na primeira aqui em cima, é o b. Nós usamos para falar sobre todas as pessoas ou coisas em determinada situação. E aí está aqui, ó. They can pull from any statue. Qualquer statue. Ou seja, sobre qualquer situação. Sobre qualquer. Se fosse pessoa, sobre qualquer pessoa. Então, o n vem aqui em cima, a letra b. E nós usamos para falar de uma certa quantidade sem saber do montante exato. E aí eu uso some. Olha lá. Some amazing marble statues. Quer dizer, algumas estátuas de mármore, mas eu não sei quanto é o montante disso. Mas é um certo, uma certa quantidade. Então aqui vai ficar b na primeira e a na segunda. Beleza? Vamos continuando aqui para ver se vocês irão entender. Nós usamos o some e o any em sentenças afirmativas. Mas para fazer sentenças negativas e questões, nós usamos quantidades indefinidas. E normalmente o an é utilizado para isso. Então, are there any children in the yard? Existe alguma criança no jardim? Eu não sei. Ou seja, qualquer uma. Existe alguma lá? Então o an aí, ele quer saber de todas as pessoas que estão lá no jardim. Ou nenhuma, é claro. Por isso que eu uso o any. E aí a resposta já vem falando. No, there aren't any children in the yard. Não, não há nenhuma criança no jardim. Então, quando eu faço pergunta, ele vai até ter um som de, existe alguma criança no jardim? Ou quintal, né? Na verdade. E aí a resposta, não. Não há nenhuma criança no quintal. Então o any, ele tem essa função aí, tá? Para vocês fazerem. Espero que tenham entendido isso, tá? E lembrando que o som eu uso para uma certa quantidade, mas o montante, né? Eu não sei. There are some bananas in the fruit ball. Deixa eu colocar essa frase então aqui, escrita bonitinha. E aí eu vou colocar assim, ó. There are some bananas in the fruit ball, né? Existem algumas bananas na fruteira, mas a quantidade de bananas eu não sei. Como é uma sentença afirmativa, eu vou utilizar o some para isso, tá? Agora, e se fosse questão? Aí eu já mudo aqui, já não dá para utilizar o some. E aí eu vou colocar aqui. Are there any bananas in the fruit ball? Existe alguma banana? Tá? E aí pode ser a resposta lá que eu coloquei. There are some bananas. Existem algumas. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Então vamos lá. Agora nós temos também quantidades utilizando o many e o much. Aqui nós vamos falar só do many nessas frases. Então analise a seguinte sentença escolhendo a sentença correta aqui embaixo, tá? The game is repeated as many times as energy allows, tá? O jogo, ele é repetido quantas vezes a energia permite. Korean children celebrate many festivals throughout the year. As crianças coreanas celebram muitos festivais durante o ano. This is a popular game played in many Australian preschool and kindergarten gardens, tá? Então este é um jogo, um jogo popular jogado em muitas pré-escolas e jardins na Austrália. Então esse N, esse many aí, pode ver que eu preciso de plural depois dele. Many times, many festivals, many preschool. Eu preciso do plural pra utilizar o many. Então eu entendo o quê? Que quando eu tô utilizando many, eu tô falando de palavras contáveis, tá? Many times muitas vezes. Uma vez, duas vezes, três vezes. Consigo contar. Festivals, um festival, um festival, um festival, two festivals, three festivals. Também consigo contar. É, pre-school, pré-escola. Pré-escola um, pré-escola dois, pré-escola três, várias pré-escola. Então eu também consigo contar, por isso que eu uso many. E aí ele vem falando assim, ó. Many pode ser usado com singular ou substantivos no singular e no plural? Nós usamos o many somente com substantivos no singular? Nós usamos o many somente com substantivos no plural? Many é usado com substantivos contáveis? Many é usado com substantivos não contáveis? E agora eu vou mostrar pra vocês o que que é isso de não contáveis, tá? Então, aqui, ó, no countable nouns, tá falando assim, ó. O countable nouns have singular and plural forms, tá? Então, os substantivos contáveis, eles, ele tem a forma do singular e do plural. One statue, two statues, tá? Então, consigo contar. My but uncomfortable nouns have a single form. Mas os substantivos incontáveis, ele tem somente a forma singular. Então, water, eu não falo waters, águas. Eu falo água. Because they can't be counted or measured without a container. Então, ele não pode ser contado ou mensurado sem um recipiente, um container, né? Então, one glass of water, um copo de água, two glasses of water. Aí eu consigo contar. Nesse exercício aqui, eu falo muito sobre dinheiro. Eu consigo contar dinheiro? Eu não consigo contar o dinheiro, porque você consegue contar 10 reais, 20 reais, 100 reais, mil reais, beleza? Você consegue contar a moeda, real, dólar, isso, você consegue contar. A palavra dinheiro, você não consegue contar. Você não fala, eu tenho um dinheiro, dois dinheiro, três dinheiro, tá claro? Então, isso é substantivo contável e não contável. Por exemplo, açúcar, eu também não consigo contar. A água, tá? Esses aí, eu não consigo contar. Farinha, não dá pra contar. Eu consigo mensurar ele quando eu tenho um recipiente. No caso do dinheiro, porque eu tenho um número lá pra falar sobre o real. Eu consigo contar a moeda. Mas a palavra money, que é dinheiro, eu não consigo contar. E aqui vem falando. Lembre-se. Como nós temos já estudado, nós usamos o many para referir a substantivos contáveis e o much para falar sobre substantivos incontáveis. There are much information about many different games on the internet. Então, há muita informação. Não consigo contar a palavra informação, tá? Sobre muitos jogos diferentes na internet. Então, os jogos eu consigo contar. Já que eles são diferentes, tem vários jogos aí e você consegue contar. Muito bem. Bem, seguindo aqui, vocês irão preencher aqui com much, how many, no, any, some. Aqui, de acordo com essa imagem que vocês estão vendo. E aqui, how many coins are there? Quantas moedas existem? E aqui, how much money is there? Então, moeda que eu acabei de falar, eu consigo contar. Money, eu não consigo contar. Então, presta atenção na hora de preencher aí essa tabelinha. Chegando aqui no your turn, você vai escolher a melhor opção que complete cada sentença. Usando much na classe de much e many. Much eu não consigo contar o substantivo que vem depois dele. O many eu consigo. Ótimo. O sum, vou usar mais, eu só uso ele em sentenças afirmativas. Mas o montante, eu não sei quanto tem. Eu vou falar que tem algum, mas não sei quanto tem. Enquanto o n, eu vou usar em sentenças negativas e em questões. É o mais comum de utilizar. E aí, a mesma coisa vocês irão fazer aqui embaixo no exercício 2. Usando o sum, any, many, much. E aí, tem o a e o an. O a é um e o an também é um. Só que quando que eu uso o a? Eu uso o a antes de um substantivo que comece com o som de consoante. Quando que eu uso o an? Antes de um substantivo que tenha som de vogal. Isso já é aula passada, vocês já sabem, tá? Então, aqui tá falando. Se tivesse times aqui, seria many, mas aí não faria sentido. Porque time é tempo e times significa vezes, tá? Então, aí vocês prestem atenção. Esse daqui vocês irão preencher. Aqui embaixo, vocês irão ler o texto. Dessa vez, eu não vou ler. Eu leio na hora de corrigir pra vocês. Tá assim. What kids used to do for fun in the 1950s. O que as crianças costumavam fazer nos anos 50. E aqui embaixo, indoor activities. Quer dizer, atividades dentro de um local. Tá? Indoor. Dentro de um local. Aqui tem algumas atividades, Mas esse aqui do IDFactors, eu costumo pular. Seguindo, então, vocês irão ler mais esse texto aqui. E preencher as informações aqui de acordo com as regras. Ó. Agora, leia a regra do jogo e tente ordená-las. Então, você vai colocar de 1 a 8 aqui. Qual é o começo até o final pra esse tipo de jogo aqui. Que é o Killer Wink. Aí, eu falo pra vocês o que é o Killer Wink depois. O número 1, ele fala. O seguinte texto é sobre um jogo em grupo popular. Leia o título e dê uma olhada na imagem. E você pode tentar adivinhar qual que é esse jogo. Eu já, só de bater o olho e ver pelo nome Killer aqui, Eu já sei qual que é o jogo. E você, já sabe? Então, adivinha qual que é o jogo? Coloca o nome aqui em cima. Em português, é claro. Tá? Porque ele já é em inglês esse nome. E depois aqui, você coloca a sequência pra montar a regra do jogo. Quando eu pause... Eu escuto. Eu escuto. A chamada. A belação para voltar a um lugar e a mim. E a colômbia. A belação para voltar a ser entre os elementos. A purest água e o ar. Fertilha abundância. A natural riqueza que, no tempo, já se tornou a verdadeira criada de vida. E este lugar é o reino de abundância. A terra de gigantes. A colômbia. A colômbia. A força de retenção. A vida de abundância. O que é grande? O que é poder? O que é importante? A colômbia. A natureza. A natureza. A natureza. A thread that connects us all is undeniable in this place that the aboriginal peoples have honoured for millennia. Massive groves. Standing giants fed by the climate and the circle of life. Altitude swings that take you from sea to sky from rainforest to desert to snow-capped peaks. This is the place where wildlife thrives. All in the court of her majesty, Mother Nature. She chose this place to erect her monuments. Masterpieces forever in the making. constant and changing. A dichotomy that reflects our refined civilization and raw wilderness. It's the rush of standing on the edge of the world. The deafening quiet of a mystical morning. The exhilaration of British Columbia that reminds you of what it feels like to be alive. To find the wild within. Supernatural British Columbia. Christ A A A A A A A